MÚSICA Vamos pra balada, vamos pra balada Beber e dirigir, isso aí não tá com nada Vamos pra balada, vamos pra balada Beber e dirigir, isso aí não tá com nada Eu, meu amigo, se você for pra balada Eu sou o seu carro em casa Vamos pra balada, vamos pra balada Beber e dirigir, isso aí não tá com nada Se você dizer que sim, eu vou ser brinjão Agora sim, o que está pegando Não é brincadeira, se você pensa que o negócio é brincadeira Pede tempo na cadeira, vai pra balada Beber e dirigir, isso aí não tá com nada Mas se você for pra balada, ainda vai dormir no chão Vamos pra balada, vamos pra balada Beber e dirigir, isso aí não tá com nada Vamos pra balada, vamos pra balada Beber e dirigir, isso aí não tá com nada Vivo Eu, meu amigo, se você for pra balada Beber e dirigir, isso aí não tá com nada Ah, bando é bom A minha bandeira Cê não tá com nada, eu vou ser brinjão O meu amigo, se você for pra balada gonna E dirigir, isso aí não tá com nada Agora sim, eu vou sempre dizer não Agora sim, que o bicho tá pegando Não é brincadeira não Se você pensa que o negócio é brincadeira Pede ponto na carteira e vai parar no camurão E o camurão vai direto pra cadeira Traz o pé, se tu tá comenta ainda Vai dormir no chão Vamos pra balada, vamos pra balada Bebê e dirigir, o chão não tá com nada Vamos pra balada, vamos pra balada Bebê e dirigir, o chão não tá com nada Segura, Carlão! Se beber, vai de trás, viu? Pega fogo, cabaré! Ela me ligou chorando no meio da madrugada E falou de uma saudade, de um sonho abandonada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela desligou, aí que choro frio Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é flor e vinho Só faz a gente chorar Nosso amor é flor e vinho Só faz a gente chorar Ela falou das dois, de angostar o lado dele A falta de desejo, que tá na cama com ele E o abraço dele, não é que escolheu Quando ela desligou, aí que choro frio Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é flor e vinho Só faz a gente chorar